O Lucas será o mais rejeitado aqui fora? O Lucas? Nossa! Que bom que ele perguntou. Meu, que decepção esse Lucas, cara. É... Tem nem muito o que dizer aqui. Soberbo! Sabe, trabalha debochado, entendeu? Trabalha com suposições. Eu acho que fulano de tal. Ou então beltrano, ciclano. Ah, rapaz. Primeiro não tem nem idade pra ter essa quantidade de... Talvez de achar que com que isso, por que isso, por que aquilo. O Lucas é um puxa-saco ao extremo da Deolane. Na verdade é o capachinho da Deolane. É o capacho. Ele entrou justamente pra isso. Pra entrar no papel de serviçal da Deolane. E aí, ponto. Ele tá indo nesse caminho. Só que quando ele cair na roça também e não voltar fazendeiro, ele cai fora do programa. E com uma rejeição alta, que é isso que o André quer saber. Altíssima, altíssima. Ele é muito ruim estrategista. É muito ruim jogador. O Thomas também, eu acho que tá indo pelo mesmo caminho. Você viu que ele deu uma apagada boa. A Tainá tá dizendo aqui que o Thomas vai surpreender. Em quê? Em quê? Surpreender em quê? No OnlyFans, não? O OnlyFans ele já fez. Você chegou a ver? Não. Você viu? Você viu? Eu vi. Eu não vi. Ah, bobagem, minha filha. Não, não dá pra perder o tempo ali? Não. Por favor. Aqui, ó. A Tainá tá perguntando se o Felipe é bem pior que o Thomas. Se o Felipe... Quem, Felipe? Felipe. Felipe é você. Se o Lucas é bem pior que o Thomas. Eu acho que o Lucas, ele não sabe o que ele fala. Eu acho que ele é muito mais puxa-saco. Eu acho que nesse quesito, eu acho que o Thomas tem mais personalidade do que o Lucas. O Lucas é bem puxa-saquinho, assim. O Thomas, não. O Thomas, às vezes, ele dá umas... Ele enfrenta, entendeu? O Lucas, não. O Lucas meio que fica no esconde-esconde, sabe? Ele vai brincando de esconderijo, assim. Ele vai...